Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com mais um videozinho maravilhoso de Resident Evil Village. Vocês têm gostado bastante, estamos trazendo alguns conteúdos aqui sobre o jogo. E hoje nós iremos falar de algumas referências, alguns detalhezinhos, easter eggs que talvez tenham passado desapercebidos e que são bem interessantes, que são colocados de uma forma ali bem minuciosa para o jogador às vezes não ver ou ter que observar muito o cenário e as coisas. Eu particularmente adoro esse tipo de coisa. Embora o Resident Evil não seja recheado deles, existem algumas bem interessantes e que podem até criar algumas dúvidas em nossas cabeças. Pois é, vamos mostrar aqui então os detalhezinhos, referências e easter eggs que encontramos em Resident Evil Village e que muita gente ainda não viu grande parte desses easter eggs. Então antes de a gente começar o vídeo, você já sabe o procedimento, deixe seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho, senta aqui com nós e vambora para o vídeo. Bem, vamos começar aqui com um que todo mundo sabe, para a gente falar dos outros mais desconhecidos. Porque eu sei que muita gente vai comentar sobre e vai perguntar cadê esse, por mais que ele já esteja falado em qualquer lugar. É relacionado ao Duke, que é um mercante ali do Resident Evil Village. E aqui a gente tem essa figura totalmente misteriosa, que ela aparece em vários locais, com todo o seu arsenal ali, como que ele se move tão rápido assim, é muito louco. Mas enfim, e né, o Duke não deixou de levar comparações, e obviamente a Capcom sabia disso, com o vendedor lá do Resident Evil 4, que o jogo é muito espelhado do Resident Evil 4, by the way. E aí nós temos o Duke lá falando uma frase clássica, né, quando você vai comprar um item ele fala, o que vai comprar? Um amigo meu dizia isso. É uma total ali referência ao vendedor lá do Resident Evil 4. Em inglês isso fica muito mais parecido, se liga na comparação aí. Pois é, bem maneiro, né, quem jogou e gosta muito de Resident Evil 4 deve ter falado, ah, saquei esse baguinho aqui. Pois é, isso daí, né, é algo meio que eu imaginei que ia ter algo a respeito, porque muita gente, à primeira vista, já comparou o Duke com o vendedor do Resident Evil 4. Bem, depois das acusações lá, de que a Capcom tinha copiado o design do monstrão lá da Alice, que realmente parece muito com o do filme, eu acho que daqui a pouco vão acusar a Capcom de ter pego a letra de uma música. Enfim, né, isso aqui com certeza foi uma homenagem a um artista, mas que tá muito implícita. Pelo menos eu acho que foi uma homenagem, tá? Porque o que acontece? Lá no início lá do jogo, naquela parte que você tem que pegar a chave do carro, quando você vai ali no início pra casa da Luísa, inclusive este easter egg foi descoberto na demo, mas ele está presente na versão final do jogo, é que ao você olhar uma embalagem ali, que é um produto de limpeza, ao invés de ter escrito atrás ali os ingredientes, se você der um zoom muito ali, preciso, com o modo foto, você consegue ver uma letra da música Crypt Radiohead, que simplesmente é um trecho inicial ali, o primeiro parágrafo, né? Os caras no projeto fizeram até uma montagem mostrando ali lado a lado e realmente é esta música. Aí eu fiquei na dúvida, será que isso realmente foi uma homenagem? Ou os caras fizeram um Loren Y com a música, sabe? Se você não sabe o que é Loren Y, quando você cria um programa, ou você programa um site ou até um jogo, você cria textos que não tem nada a ver com nada, é só pra você simular um texto e copiar e colar pra ver como ele ficaria numa página, num aplicativo, num objeto. E eu não sei se isso foi proposital ou se pegaram o trecho da música e colaram ali só pra poder simular a escrita e que eles não sabiam o que alguém ia descobrir. Não sei, vamos tratar isso como um easter egg, não como um Loren Y, mas é bem legalzinho ver isso aqui. E olhos afiados pra quem foi o primeiro que descobriu e mostrou isso na internet, hein? Indo mais pros finais do jogo, nós temos a boss fight contra o Heisenberg. E quando você vai passando essa parte do Heisenberg, tem algumas leituras que ele relata um pouco sobre o vírus progenitor lá do Resident Evil 5 na África e tal. Então mostra um pouco de forma clara que o Heisenberg tem conhecimentos dos acontecimentos lá no Resident Evil 5. E também, não sei se esses conhecimentos foram passados pela Miranda ou algo do tipo, mas que também ele conhece muito bem o Chris. Pelo menos é o que tudo indica aqui. Isso porque na cena de Resident Evil 5, lá pro final do Resident Evil 5, tem uma cena que virou meme que é muito tosca, que é o Chris empurrando uma pedra e pra ajudar a empurrar a pedra, ele dá soco na pedra, mano. O cara é louco mesmo, o cara é insano, né? Essa cena virou meio que meme e é tão tosca, eu acho, né? Mesmo que a gente viu em 5 todo tosco, mas essa cena aí, ele empurrando, dando no socão, foi o suficiente pro Heisenberg dar uma zoada no Chris aí. Pois é, ele chama o cara de socador de pedra. E aí você já saca na hora, se você jogou o 5 e fala, caraca, olha que vacilão, mané. Mas errado ele não tá, né? E aí muita gente começou a especular a ligação ali com os acontecimentos, como o Heisenberg sabe sobre as coisas que estão acontecendo no Resident Evil 5. Eu acredito que possa ser justamente coleta de dados de alguma forma do que aconteceu ali, mas que é simplesmente, às vezes, um easter egg que a Capcom colocou ali pra dar uma zoada, sabe? Numa cena clássica do jogo. Então pode ser isso ou tem alguma ligação aí que a gente vai ficar especulando a vida inteira. Agora vamos aqui pra parte final, que é basicamente a cena inicial do jogo, porque tem muita coisinha na casa do Ethan antes dos acontecimentos iniciais do jogo. E uma delas é até uma teoriazinha que pode ser uma coisa bem interessante, que pouca gente notou ali na parte inicial. A primeira coisa que nós notamos ali é algo bem ali direto pra quem jogou Resident Evil 7, não pode deixar de perceber, que são aqueles mysteries everywhere, aqueles bonequinhos coletáveis do Resident Evil 7. Então você encontra eles ali na casa, o próprio Ethan vê eles e fala, por que eu ainda aguardo isso? Melhor me livrar desse bonequinho aí, porque inclusive relembra muito do passado dele, é o que ele me quer esquecer, né? Mas mostra que sim, os coletáveis você levou pra casa, você não coletou os negocinhos à toa não, meus amigos. Pois é, levou um desenho de recordação e tá lá guardado no coração. Outro easter egg aqui, os poucos mais viciados talvez perceberiam, se olhassem com muitos detalhes, mas quando a gente vê um dos livros ali na estante de livros, tem um lá que é a arquitetura de castelas e fortes do leste europeu sob uma ótica histórica. Um livro que foi escrito por nada mais nada menos que George Trevor. E George Trevor é basicamente ali da família Trevor, que deu ali origem a Lisa Trevor, que é um monstro de Resident Evil, e que foi o cara que construiu simplesmente a mansão do primeiro jogo. Muito legal, né? Ver essa referência aqui, é empolgante ver um negócio desse. E você imaginar se o cara escreveu um livro desse tipo, e que por mais que não tenham ligações diretas, acabou aparecendo na estante do item, né? É muito legal pensar nisso. E esse não é o único que aparece relacionado aos eventos Resident Evil. Também na outra estante, já no quarto lá do casal, você encontra a sobrevivência com armas. Um manual para situações de combate com armas de fogo pesadas, criadas por Joseph Kendo, que basicamente é o irmão ali dos donos lá da loja Kendo, né? De armas do Resident Evil 2. Você encontra o Robert Kendo, né? No jogo. E ele tem esse irmão. E você consegue ver que por causa até da arma do Leon lá no Resident Evil 4, tem mais um irmão da família Kendo. Então, são todos especializados em crafting de armas. E um dos irmãos lançou um livro. E está na estante do item, por sinal. Outro pequeno detalhe são sobre os vinhos. Nós temos um dos vinhos ali que nós vamos beber. A Mia fala que é um vinho local, inclusive. E tem um vinho que você bebe e você encontra vários deles em cima da mesa. Tipo, tem muito vinho mesmo. Todos da marca Regina Rose. E esta marca aí provavelmente foi criada pela Dimitrescu. Eles são ali, né? Um fabricante de vinho há muito tempo. Antes da própria Dimitrescu, né? Eles têm um que é muito famoso. E tem esse. E esse daí que você encontra no início, você encontra em diversos locais. Na vila, em vários locais. E obviamente na própria salão de vinhos ali. Onde você tem que colocar a Sangres Virginis. Lá no castelo da Dimitrescu. Então, esse Rose aí é um vinho que está em toda a vila. E provavelmente indica que tudo que foi construído no próprio castelo. Para ter tanta abundância assim. E pelo fato da Mia ter trago esse vinho para lá. Por causa dos acontecimentos do jogo. E por último nós temos um detalhe que vai dar um pequeno spoiler do final do jogo. Então, fiquem mais atentos aí. Mas é o fato de que se você for parar para analisar a casa ali do Itam. Você vai ver que todos os espelhos. Tanto os de cima quanto os dos andares de baixo. Os que você encontra. Eles estão tampados com um pano. Inicialmente, você acha que é justamente só uma zoeirinha da Capcom. Para não mostrar o rosto do Itam. Mas não faz tanto sentido. Pelo fato de que no do banheiro. No espelho do banheiro. Ele não está tampado. Ele está apenas ali. Tipo, opaco. E você não consegue enxergar o rosto do personagem. Como se o espelho estivesse sujo. Ou não funcionasse. Justamente para não mostrar o rosto do Itam. O que é meio estranho. Porque eles poderiam ter feito esse efeito em todos os espelhos da casa. Por que tampar todos os espelhos? E aí veio o que eu pensei. A Mia, que não é a Mia. Na verdade é a mãe Miranda ali. Pode ser que um dos efeitos colaterais. Dela poder se transformar em pessoas ou até em objetos. Os espelhos meio que refletem. Podem distorcer. Ou ela aparecer de uma forma estranha. Às vezes nem é a forma original. Mas é uma forma estranha. E para o Itam não notar. Ela tampou os espelhos. E deve ter dado alguma desculpa para o Itam. E o espelho do banheiro. Justamente que o banheiro é algo mais pessoal. E ela não deve deixar o Itam entrar enquanto ela está no banheiro. Algo assim. É uma explicação um pouco plausível. Eu acho que seria isso. O espelho é algo que reflete. Refletiria ali o que a Miranda tem. Mostraria. E o Itam ia descobrir. Talvez. E não simplesmente que a Capcom quer tampar o rosto do Itam. Mas é um detalhe bem curioso. E leva algumas reflexões. Que possam ser outras também. Mas é interessante ver isso. E esse detalhe. Eu só percebi na terceira vez que eu fui abrir a parte inicial do jogo. Eu falei, caraca, olha que louco, né? Pois é. E temos isso aí. Tudo tampado. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E se tiver algum outro tipo de easter egg aí. Que vocês queiram compartilhar. Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no popô. Abraços. E fui. Fui.